Música 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 Como, para não enamorarme, meu amor, para não tomar. Como, para não enamorarme, meu amor, para não tomar. Como, para não enamorarme, meu amor. Como, para não enamorarme, meu amor, para não tomar. Como, para não enamorarme, meu amor, para não tomar. Como, para não enamorarme, meu amor, para não tomar. Como, para não tomar. Como, para não enamorarme, meu amor. Como, para não enamorarme, meu amor. Como, para não enamorarme, meu amor. Como, para não enamorarme, meu amor.